Seus Róis, na Zagai. Não era mais cedo não, era 4 meses. Aí o cara pega no clarão, assim, que tem peixe, né? Aqui, meu filho, não pode comer. Roberto, calma, mano, que eu tô com o sorcedo. Pelo minhão, não é que ele? Não, eu vou cuidar pra vocês com ele. Curtou? Pega um prato aí, tá aqui só pimenta aí, compadre, olha. Cadê? Tá com o babilo, ó. Tem gente que não gostar de pimenta, tio. Tô comendo.